Não bastassem os remédios para outros problemas de saúde, Dona Maria ainda tinha que gastar com medicamentos para hipertensão, tanto para ela quanto para o marido. Com a distribuição feita pelo governo há duas semanas, ela agora tem a possibilidade de economizar um pouco mais. Sem os remédios, não tem como viver. E esse é para hipertensão, né? Porque se eu não tomar, aí a minha pressão vai para 18, 19, então eu tenho que tomar. A busca pelos medicamentos para hipertensão e diabetes nas farmácias e unidades de saúde é intensa. Desde o último dia 14, são disponibilizados gratuitamente. Uma caixa de 30 comprimidos de um remédio bastante utilizado por hipertensos custava em média 20 reais. Anteriormente, com o programa do governo federal, era possível ter desconto de até 90%. Essa medida veio facilitar ainda mais as economias de quem precisa. São medicamentos mesmo que a população utiliza. E eu acredito que nas farmácias particulares também vai ter demanda pela necessidade da população, né? Nesses medicamentos. A hipertensão é uma doença que atinge cerca de 20% dos brasileiros. Naqueles com idade mais avançada, o número pode chegar a mais de 50%. Já o diabetes tem incidência de 10 a 20% das pessoas com idade adulta, segundo apontam alguns estudos. Então, são doenças altamente prevalentes, cujo tratamento tem que ser feito de forma contínua. Então, quanto mais a gente facilitar o acesso, quanto mais a pessoa tenha facilidade para adquirir o seu medicamento, melhor. 11 remédios para diabetes e hipertensão estão na lista dos medicamentos disponibilizados pelo governo. Para saber onde adquirir, basta observar o selo da farmácia popular, nos estabelecimentos ou nas unidades de saúde dos bairros. Para adquirir os medicamentos, o paciente precisa apresentar o CPF, documento de identidade e a receita médica. Não é preciso ter se consultado na rede pública para solicitar o remédio de forma gratuita. Com certeza vai contribuir muito para o efetivo tratamento dos hipertensos diabéticos em todo o país. Obrigado. Obrigado.